Ciboleta! Alô! Vilaque! Não pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, grande líderes, um escolar, um dia no Rio do Sul É, nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar À Areia, Macteria, N coordinating morro, a cerejinha É, nós dois amantes namorando na beira da praia Da areia, напiending morro, a cerejinha Á可愛 de coco, a cerejinha Á Areia, mouth снимando morro Vila do mar Vamos 향ordo logo na fita pra gente chegar Obrigado e abra o meu amor Vamos pra onde está, sempre no antes que puto E ninguém pode nos achar igual Agora primeiro, você e eu agora é você Ou já ouvi tudo, pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junte Nós dois, e aí, com a história de amor E você tá lindo Nós dois, dois amantes que moram numa beira da palha Nada pode ser melhor do que a gente junte É ela é! É ela é! Cerechinha, vai na areia, água e coco Vem lá no mar Vai quebrar Vai quebrar